Olá pessoal do youtube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal pessoal e hoje é vídeo de série Survive Já tô conferindo aqui, hoje é vídeo de semente de vilas aqui no nosso Craftsman A primeira semente é a seguinte, verde, mas antes de eu ensinar o caminho pra vocês Eu peço a você que deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o canal Faz a baroga do tudo que eu sempre peço, vamos criar um mundo aqui com a nossa primeira semente que é verde Nascemos nessa visão aqui, começamos a voar, viramos para cá, tá vendo que ali tem uma árvore, ali tem um rio, aqui tem uma floresta Vira pra essa direção aqui, você vai ver esse laguinho, vai ver esse rio, vai seguindo o rio aqui à frente Só seguir o rio que você vai encontrar uma bela e uma maravilhosa vila Deixa eu mostrar pra vocês Gente, sementes bem simples, porém, que tem seeds né, é o que importa Aqui você já vai começando a chegar no final do rio Aí só você vai ver essa árvorezinha aqui sozinha Segue na direção dela um pouquinho Que você já vai encontrar essa linda e maravilhosa Maravilhosa vila, gente, minha dicção não tá boa Porém, a vila linda, maravilhosa, moderna, está aqui Não tem casa de ferreiro, então não tem muito que a gente venda, então vai ficar assim mesmo Mano, eu podia ter feito minhas plantações assim, igual os villages, porque eu não pensei nisso Eu fiz um negócio totalmente diferente Ah, mas já foi, tô nem aí, é isso Acabou Vambora, voltar aqui Pra gente, pra nossa próxima semente que eu acabei esquecendo de falar Ah tá, já lembrei 7777 Desse jeito aqui Se não me engano eu já trouxe, eu já falei Ou acho que eu tava pra trazer e não trouxe Mas enfim, você vai nascer aqui, tem esse rio aqui Como é que eu posso explicar pra vocês agora? Vem pra essa direção aqui, ó Vai pra parte mais bonitinha do rio, que segue por aqui, ó Pro lado do sol Tem aquilo ali que tem pela floresta E tem esse daqui que é sem floresta Gente, eu vou fazer isso aqui bem rápido, porque tá acabando a novela E eu vou embora assistir filme Só seguir o rio Que você vai acabar encontrando uma vila Aqui, ó Linda e maravilhosa Também não tem casa de ferreiro, gente Mas mesmo assim tá legal Aqui você tá vendo que ali continua por um lago Aqui tem outro rio Vem pra esse outro rio Continua seguindo... Não, não é continuando seguindo reto não Só atravessa o rio no caso, gente Só atravessa o rio Que você vai chegar a outra vila também Ou seja, no final de tudo tem um conjunto de vilas Que até tem uma ponte sobre um rio Achar essa ponte um todo Não entendo porquê Porém, gostei muito Assim como eu gostei, gente Espero que vocês também tenham gostado Espero que vocês curtam demais essas vilas Essas sementes Mande um vídeo para seus amigos Seus friends Que jogam Minecraft, Minecraft, Minlock, Craft A bagaça toda E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece do bora Gosto todo E até o próximo vídeo Tchau Não foi, gente